Então galera, agora vamos passar a região aqui ó, vamos tirar o B, o C e esse logotipo aqui pra estar fazendo os detalhinhos nele, pra depois partir pra asa, partir pra asa aqui e aqui, nós vamos pra passar aqui do bico do nariz do avião, tô tirando aqui, é mesmo o logotipo tem uns detalhinhos cara, que eu vou fazer, não é uma coisa muito complexa não, pronto, tá aqui, agora eu vou fazer os detalhinhos que precisa ser feito dentro do logotipo, vou usar o amarelo pra estar fazendo só um detalhinho aqui e depois o vermelho fazer aqui em baixo, é coisa bem pouca, mas necessário, vamos lá, peraí, peraí, vou colocar um pouco mais de luente, no caso, vai ficar melhor e aí e aí e aí e aí e aí e aí só um detalhinho só e aí e aí e aí vamos pegar o próprio amarelo vamos pegar aquele papel vamos colocar aqui nessa região e nessa região da asa vai dar um ponto de luz tá vendo? aí tem um ponto de luz é bacana né galera agora vamos pegar aqui nessa parte traseira na asa traseira é da cauda fazer isso aí eu aplico a tinta no papel passa aí a fumacinha aqui agora vamos pegar a asa aquela asa que nós cortamos que é essa daqui só para dar uma reforçada aqui nesse amarelo aqui tá bom vamos lá devagar sem pressa minha mão ficou um pouco na frente mas acho que deu para vocês verem um pouco vamos pegar aquele papel reto e vamos fazer um pão de luz aqui ó nada muito exagerado não galera tá vendo? já ganhou uma impressão de a área da parte de cima essa parte que está na frente e essa daqui na parte de baixo né agora vamos colocar mais um pouco de amarelo aqui ó nessa região ali da cabine né olha aí bacana agora vamos fazer um pouquinho de verde para estar aqui um verde um pouquinho mais um verde bem mais clarinho nada muito exagerado galera bem fraquinho mesmo para o bico do avião hoje é bem um pouquinho pouco galera agora vamos para o vermelho nós vamos colocar o vermelho não o vermelho agora não vamos para o branco aqui ó essa região aqui para não encerrar esse bico do avião colocando o branco dá uma pequena diluída né uma coada devorando um pouquinho mais que eu estou coando toda hora a tinta né galera com aquele coador vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só um detalhe. Vamos lá. 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 Vamos pegar aqui nessa parte aqui da cabine de pilotagem. Só um flitinho branco, só pode dar uma diferenciada. Vamos lá. 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 quase, galera. Bacana, agora vou, vamos pro preto agora, depois aí vamos colocar o amarelo e faz um detalhinho aqui de vermelho, coisa bem rápida, peraí, vou pegar o preto, rapidinho, galera, vamos pegar aquela máscara do avião, a inteira, vamos só colocar aqui, só pra fazer só um efeito, só, tá bom? Vou colocar só um pouquinho de profundidade, vamos dar uma... Uma retocada aqui, ó... Cozinha bem pouca também, nada muito exagerado... E aí E aí E aí E aí E aí Tá quase, galera, tá quase... Deixa eu limpar aqui minha agulha aqui, galera... E aí 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 Agora vamos colocar o amarelo ali, quando está colocando o azul, vai ficar bem bacana, vai só aqui, não precisa, já vai terminar essa parte aqui ó da fumaça já já parece que tá bom mas não tá tão bom não agora vamos pôr para fazer o azul fazer o azul e finalizar com o roxo não vou fazer o amarelo primeiro fazer não vou pegar o amarelo agora eu vou pegar o amarelo galera é bem pouquinha coisa nada exagerado não vamos colocar o amarelo aqui ó e aqui e aqui onde está o verde só para ficar um pouquinho mais vivo já vamos terminar essa parte aqui do fogo mas agora não vamos acabando aqui agora vamos para o vermelho galera ah deixa eu fazer um detalhe aqui de amarelo agora vou pegar o vermelho vai depois fazer o roxo tá ficando bacana né galera vamos lá vamos tacar o vermelho aqui também é algo que precisa aqui tá aqui também na asa quero Georges temem tá aqui ó tá aqui ó Só um detalhe galera, estamos quase acabando galera, agora vou colocar um pouquinho de amarelo no vermelho, vou fazer um laranja, só aqui para ficar um detalhe aqui, peraí, rapidinho, vou fazer bem pouca, só um pequeno diferencial galera, bem pouquinha coisa mesmo, agora vamos para o azul, azul e vermelho, mais azul do que vermelho, quase mediano, só para fazer um azul mais escuro, aqui ó, vamos pegar aqui ó, coisa bem pouca né galera, vamos pegar aquela, peraí, peraí, se pegar aquela outra máscara, peraí, aqui ó, eu vou dar uma leve retocada aqui ó, isso, é bem pouca coisa, mas tem que ser feito, tá bacana né galera, tá bom, pronto, pronto, peraí, fazer um retoque aí, mas tá legal né, agora vou pegar um pouquinho mais de vermelho, para fazer um roxo bem, bem suave, cozinha bem, de boa galera, e aí e aí e aí e aí e aí agora quase chegando ao fim, quase, ainda não e aí E agora nós vamos para onde, aí vamos fazer, aí vamos acabar aqui, passar o branco aqui, e passar um branco aqui, bem suave, nada muito exagerado, tá bom galera? Vamos aqui limpar o aerógrafo, para não sujar o branco, né? Ah, antes disso, se eu fazer um detalhinho de vermelho, que ficou ali atrás, não quero esquecer, só um quadradinho aqui, pronto, só para não esquecer, né galera? Vamos quase galera, eu não vou deixar muito, viva essa parte, vou passar só um preto suave depois no final, bem transparente, só para dar um diferencial ali, para ter pelo menos um volume aqui, né? Não quer ficar uma coisa reta, né? Agora vamos passar para o branco galera, para limpar aqui o aerógrafo, Olha, não quer coisa pouca cara! Pronto, vamos pro branco! Coisinha bem pouca. Mais aquelas coisas exageradas, nós estamos acabando o nosso avião. Vamos lá. Mais um pouco de branco aqui, ó. Coisinha pouca. Coisinha pouca. O que eu estou fazendo agora é detalhando aqui, ó. É só isso, galera. Coisinha. 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 bebê para tocar aquela parte de cai um pingo ali que eu não curti Quase pronto, galera. Agora vamos pensar o azul. Vamos passar para o preto, para não estar encerrada nesse avião. Aqui, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o preto um pouquinho mais para cá. Olha a diferença aqui, galera. Olha só para dar essa profundidade, galera. Só isso. Esse toque sutil já faz uma grande diferença. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Pronto, galera. Agora vamos acabar logo assim essa fumaça aqui. Agora vamos colocar um pouquinho de cinza. Preto com branco, sem segredo. Não quero um cinza muito claro, também não muito escuro, mediano. Se você ver se vai dar para mostrar, vai dar para mostrar aqui, olha. Tá vendo? Esse cinza já está bom. Dá aquela diluída marota. Vai ficar bem ralinho. É, porque a fumaça funciona o seguinte, galera. A parte do meio da fumaça é mais sólida, mais preta. E a parte que vem para cá é um pouquinho mais cinza. Coisa bem pouca. E aí? 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 Mas é bem pouca, galera. Pronto, galera, é isso aí, só vou tacar mais um pretinho ali, só para fazer um diferencial, mas aí que está o nosso avião, peraí, deixa eu ver onde posso, peraí, galera, vou tacar esse preto logo, me dá para conferir se já acabou mesmo, todo o nosso processo, coisa rápida, o preto um pouco mais sólido, agora aqui, ó, pode dar uma balançada assim na mão, para fazer essa fumaça um pouquinho mais sólida, nada daquela coisa de marcar assim não, galera, É isso aí, galera. Deixa eu ver, deixa eu ver o que pode ter mais, deixa eu dar um detalhinho aqui nessa asa mesmo, com o papel amarelo, peraí, pronto. Vamos pegar amarelo, nossa, esqueci ali da, peraí, galera, ó. Agora, o pão amarelo. Só um detalhinho pequeno no amarelo. E já era nosso avião. Vamos pegar aquele papel, aquele papel reto. Ó, galera, ó, só esse detalhinho aqui, ó. Uma coisinha bem pouca. É, acho que é só isso mesmo, galera. E aqui é só um pouquinho de amarelo. Um pouquinho de vermelho, pra ficar uma coisa bacana. Pra nós estar encerrando a nossa aula. Aí é, coisa rapidinha, pegando o vermelho. Dando aquela diluída no vermelho. Aí vamos jogar o vermelho aqui, galera, ó. E volta aqui. Mas bem pouca coisa, galera. Só pra dar uma mudada. Vou dar um pouquinho aqui, ó. Como que ele tá pegando fogo, ele vai ter que refletir essa luz, né? Galera, nós chegamos ao fim da nossa videoaula. Fizemos esse avião. Que é esse daqui. Lógico, as cores estão bem saturadas. Nós demos uma vida pra esse avião. E ficou bem bacana, galera. Seguindo passo a passo. Vai dar pra vocês realizar tranquilamente, galera. Tá bom? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti